Eu sou uma mulher perdida e essa mulher quer voltar... Roussan Disco conta a história de Vladimir, Andrei e Misha, três jovens que emigraram da Rússia para a Alemanha depois da queda do muro de Berlim. A estreia do filme em Berlim foi acompanhada de vodka e música ao vivo. O argumento baseia-se no best-seller Roussan Disco da autoria do escritor e DJ russo Vladimir Kaminer. Os autores trataram o meu livro de uma forma muito suave. As minhas histórias são facilmente reconhecíveis, as piadas são claramente minhas. E esta história de amor que eles acrescentaram talvez seja demasiado romântica. Mas todos os filmes necessitam de uma história de amor romântica. Matias Schweikhofer desempenha o papel principal. Friedrich Mücke e Christian Friedel são os seus amigos russos. Sinto-me muito honrado por poder fazer de Vladimir Kaminer. Isso torna-me realmente orgulhoso. O filme tem imensos clichês, mas não sotaques russos. Se tivéssemos feito o filme de uma maneira autêntica com três russos que falam realmente russo, 80% do filme teria sido na Rússia e nunca teria sido possível na Alemanha. Ninguém o teria produzido. Foi por isso que decidimos não fazer um filme autêntico, mas olhar para trás de uma forma nostálgica. Isso permitiu-nos separar completamente disso. O livro Russo Disco foi lançado no ano 2000. Foram vendidos 1,3 milhões de exemplares. ...am 2 japanische Gäste, muss sie denn, muss sie denn zum Städterlech hinaus. Eine Reisegruppe aus Spanien führte uns in ihre Rituale ein und der ehemalige Flieger bei der sowjetischen Armee Ivanov scheiterte bei seinem Versuch, seine Flüge von damals vorzuführen. Super, 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 super good! Super, 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 super good! Obrigado.